O barulho da água pressupõe que você está num lugar muito gostoso, um lugar fantástico, na sua casa, no seu condomínio fechado, com toda a segurança que você precisa pra morar bem com toda a sua família. Estou falando do Vila Borghese, que fica numa localização, diria eu, privilegiada. Primeiro por quê? Porque você está em meio ao verde, está no Parque dos Príncipes. Conhece o Parque dos Príncipes? Tem muito verde aqui, tem uma infraestrutura que você precisa vir conhecer um condomínio fechado. São últimas unidades, são casas de 3 e 4 dormitórios. Você está a 10 minutos da USP, você está a 10 minutos aqui da Faria Lima, você está próximo a tudo, acesso fácil pra qualquer lugar de São Paulo. E você está morando num lugar e olha, o único barulho que você ouve é o barulho da água e das aves que estão passando por aqui. A tranquilidade é total. Na área de lazer do Vila Borghese, você tem toda a infraestrutura que você precisa, tá? Toda a infraestrutura. Você tem piscina coberta e aquecida pra adultos. Piscina infantil com solário, playground, quadra de tênis iluminada, sala de ginástica, sala pra home theater totalmente equipada, sala com sala de repouso, salão de festas com jardim, tudo isso com toda a segurança que você precisa. Condomínio fechado, mais uma vez a gente fala pra você, e segurança 24 horas. Olha, é pra poucos, tá? Porque tem poucas unidades. Então vem, conheça. A Godoy, tá há 20 anos no mercado, já entregou mais de 4 mil residências, mais de 4 mil sonhos realizados e ela quer realizar o seu. Não perca tempo, dê uma passadinha aqui no Vila Borghese, fica dentro do Parque dos Príncipes, tá? Fica a 10 minutos da Escola Politécnica, pela Escola Politécnica da USP, fica a 10 minutos, a 10 minutos da Faria Lima, a 10 minutos tem o Shopping Raposo aqui próximo, você tem o Shopping Butantan, Shopping Eldorado, Shopping Vila Lobos, que também tá aqui a 10 minutos. Não perca tempo, vem correndo pra cá. Qualquer dúvida, você dá uma ligada, 0800 117 178, incorporação, construção e vendas Godoy Construtora. O endereço fica na Odair Pimentel, Residencial Parque dos Príncipes. Vila Borghese esperando você. Um sonho que é pra poucos, mas você pode realizar. Não perca.